Vocês devem ter visto um monte de notícias sobre a Europa, eu entendo que um monte de gente fica assim, mas pra que que precisa saber, mas aqui besteira. Tudo que acontece lá em cima repercute aqui embaixo na sequência, tá gente? A gente tem uma mania de imitar os nossos colonizadores a de eterno. Então vamos entender aqui. No fim de semana passado, o continente inteiro europeu foi às urnas para eleger os eurodeputados. Que são o que? Os parlamentares do parlamento europeu. Vamos explicar pra gente como é que funciona essa dinâmica, Gabriel? Vamos. Como é que funciona então o parlamento europeu? Esses eurodeputados, eles são eleitos a cada cinco anos e eles têm funções muito parecidas como a de qualquer parlamentar, só que eles legislam pra todo um continente, né? Não pra um país. Isso. Então eles votam propostas de lei, eles elegem o presidente da Comissão Europeia, que atualmente é a Úrsula von der Leyen, que tá na Itália, no G7? Não? É, é na Itália. Que tá no G7, exatamente. Uma loura, tá lá sim. Isso. E eles controlam. É que tem duas louras, que a Georgia Meloni também tá. Também é loura. Que a Meloni eu já consigo identificar. Tem a loura alta e a loura baixinha. A loura baixinha é a Meloni, a alta é a von der Leyen. E o parlamento europeu também controla o orçamento de toda a União Europeia, é muito importante. São eleitos então 750 deputados e a proporção pra cada país vai de acordo com a sua participação no contingente, né, populacional de todo o continente europeu, sendo que o mínimo que cada país pode ter é de 6 deputados e o máximo é de 96 deputados. Caracas. É coisa pra caramba, são muitas pessoas. Mas como todo parlamento, lá também tem grupos políticos. Claro. Né, ocorre bastante. Os parlamentares não se organizam com base em suas nacionalidades, mas sim com base em grupos políticos, ideologias, interesses, marketing. E aí nós tivemos a eleição neste último fim de semana e a direita avançou muito. Avançou pra caramba. O que foi bem preocupante. E quando a gente tá falando de direita, a gente tá falando de um grupo específico da Europa que são os... Ultranacionalistas ganhando mais espaço. Assim como conservadores mais moderados. Os grupos de centro-esquerda encolheram quase 20%. Atenção, um quinto. Agora, um dado que pouca gente tá falando é justamente o quê, Gabriel? O da abstenção, né? A turma não quis sair pra votar. Porque não é obrigatória. Então a gente separou um mapa do continente pra mostrar como foram as abstenções em cada país. Você tem ali a Alemanha e a Bélgica. Isso é porcentagem, né? Isso é porcentagem. Você tem a Alemanha e a Bélgica com um comparecimento bem relevante. A Alemanha com 65%, a Bélgica com quase 90% dos eleitores indo às urnas. E de resto... Gente, Portugal! Você vê que o pessoal ali tá tão sem paciência, tão descrente, né? Da política, que preferiu caçar borboletas no parque da cidade do que sair de casa pra votar numa eleição relevante como essa. E quem tá cinza, gente, é quem não faz parte. Isso, os países que estão em cinza, eles, apesar de estarem na Europa, não fazem parte do bloco da União Europeia. Só que a minha dúvida é justamente em referência a isso. Pela proporção da galera que foi votar e pela proporção que ficou em casa na abstenção, a Europa deu uma guinada pra direita, efetivamente, porque só contou, infelizmente, os votos de quem foi. Repositor. Claro. Assim, dá pra dizer e também não dá pra dizer. O fato é que quem saiu pra votar preferiu a direita e a centro-direita. Mas não dá realmente pra gente cravar que toda a população europeia tá tendendo pra esse lado, porque muita gente sequer saiu de casa, né, pra escolher seus deputados. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês o caso da França. Bota aí na tela pra gente. Nós temos dois mapas e olha como é importante a gente sempre desconfiar daquilo que é veiculado, tá? Não tô dizendo que é pra desconfiar da imprensa, mas sempre se questiona. O mapa da esquerda, ele colore os distritos de acordo com o vencedor naquele distrito. Então dá a impressão de que toda a França se tornou ultradireitista. Claro. É como o mapa das eleições americanas. É a representação. Porque o marrom é ultradireita. O marrom é ultradireita. O mapa da direita mostra a mesma votação, só que de acordo com a densidade populacional de cada lugar. Aí dá pra ter noção o tanto de gente que não foi votar. Dá pra ter noção a quantidade de gente que não foi votar. Dá pra gente ter uma noção que Paris, né, ali, que é o principal centro urbano. Os principais centros urbanos todos da França, Nice, Paris, etc., eles tenderam mais à esquerda e à centro-esquerda. Mas o resto do país tendeu, sim, pra direita. Então, existe uma tendência? Existe. Isso é um fato. Agora, a União Europeia faliu como ideal, né? Aquela coisa que a gente ouvia nos anos 90, do globalismo. Eu não sei nem se eu vou falar uma bobagem, porque, obviamente, não temos informações mais precisas de quem mora lá na Europa e votou. Só que teve todo um movimento do Macron justamente querendo derrubar o parlamento com medo da outra direita. Então, não foi uma questão de que foi abafada a votação e ninguém participou porque não quis e não sabia o que estava acontecendo naquele final de semana. E tem uma diferença de dissolver parlamento lá e aqui no Brasil, tá? As pessoas precisam entender isso, porque a reação, depois da eleição da União Europeia, o presidente Emmanuel Macron da França anunciou, em rede nacional, lá na França, que estava dissolvendo o parlamento e convocando novas eleições. Aí isso pinta como manchete aqui no Brasil, todo mundo, meu Deus, é um golpe! Vai cair o Lira! E assim, dizendo que Macron não aceita resultado, confundindo o parlamento europeu com o parlamento francês, com torcedores, calma! Primeiro que isso é um mecanismo absolutamente comum em países parlamentaristas, como é o caso da França, que tem um presidente e um primeiro-ministro, tem um parlamento, etc, etc, etc. Isso está previsto na Constituição de países parlamentaristas, a possibilidade de você dissolver, como governo, o parlamento francês. Por que o Macron faz isso? Porque ele está com medo da extrema-direita? Não! Para quem joga pôquer, tem uma expressão que se chama all-in, que é quando você, assim, você tem... Você tem certeza que você vai elevar... É que você só tem duas alternativas no all-in, entendeu? Se você aposta tudo, se você ganha, você leva tudo. Você aposta tudo, se você perde, você não leva nada. Levanta da mesa. O que o Macron fez foi um all-in na política francesa. Porque o que ele percebeu? Ele percebeu que a França, de modo geral, elegeu para o parlamento europeu os seus principais concorrentes, que é a turma da Marine Le Pen, a turma da extrema-direita francesa, que é a anti-imigração, tudo aquilo que a gente já sabe. Diante disso, o Macron falou, pô, é muito doido porque é o contrário do golpe. Exatamente. É, inclusive, extremamente democrático o que ele fez. O que ele falou foi, bom, se para o parlamento europeu a população francesa está escolhendo os meus opositores, talvez eu não tenha mais que estar aqui. Então, e aí? Não faz sentido, porque eu não vou conseguir governar para essas pessoas. A minha ideologia é diferente e os próprios parlamentares do parlamento francês vão ser diferentes. Claro que não com essa mentalidade boazinha, gente. Porque senão ele não vai conseguir governar. Ele não vai conseguir governar, exatamente. Não é só um homem da justiça social, né? Então, quando ele convoca novas eleições, ele está dando um all-in. Quer dizer, ou os franceses vão me manter aqui e vão manter a Assembleia Francesa. Eles querem ter esse antagonismo. Esse antagonismo, ou de fato eu sou o governante errado para essa nação nesse momento. E aí tudo muda. Então não tem golpe, não tem dissolução de parlamento europeu. Macron dissolveu o parlamento francês, mas isso é um movimento absolutamente legítimo, tanto que ninguém na França reclamou. Para que haja um check, para que a população diga assim, é isso mesmo. É isso, você está no caminho certo. Você vai continuar comigo ou não vai continuar comigo, né? Exatamente. A gente viu a França, só que tem um mapa muito interessante da Alemanha também, para a gente ver, né? Tem, esse é bom. Esse faz a galera pirar. Vamos dar uma olhadinha, gente? Porque ele é simbólico, além de tudo. Vocês estão vendo aí o mapa da Alemanha, tá? E olha que curioso, gente, porque ali, em azul, você tem os distritos onde o partido alternativa para a Alemanha, que é de extremissíssima direita, venceu. Ali, né? A direita. Já o que está em preto é onde a democracia cristã venceu. E se vocês repararem bem, você que prestou atenção nas aulas de história, quem votou na extrema direita, na Alemanha, são as pessoas da região onde existiu, até 1990, a Alemanha Oriental, o país que fazia parte do bloco comunista da Guerra Fria. Olha que louco. É, assim, não dá pra gente cravar. Eu não sei se a gente, é, não sei se a gente pode falar de movimento pendular, ou de linha de pensamento que dura, mas é muito doido. É muito doido, porque, assim, a primeira leitura que dá pra fazer é, caramba, quem viveu ali no esquerdismo power, tá preferindo votar em extremistas de direita, né? Assim, é uma repulsa total. Exatamente. A tudo aquilo que foi vivido 34 anos atrás, né? Pelo amor de Deus, volta qualquer coisa, mas não isso, não. Nada parecido com isso, né? É um movimento muito interessante. Assim, a gente não crava porque a gente não crava. E não somos analistas, né? Exatamente. Demográficos e com um grande conhecimento sobre a política interna alemã. Mas a gente vê que o bloco que era, na Guerra Fria, dominada pelos comunistas, votando em peso na extremississíssima direita, é muito doido. É muito doido. É tipo um trauma, né? É isso. É trauma, trauma. É trauma. Traumaço. E também tivemos celebração de primeira ministra italiana, né, Gabriel? Teve. Giorgia Meloni. Sempre ela. Sempre ela. Ai, a doidinha ali da bota. Eu adoro a Meloni. A que fica brava porque não pode beber na época da quaresma. Da quaresma. Ela brigou com o Macron no G7, aí fez bico pra ele. Depois, quando ele foi cumprimentar. Também teve uma confusão com o Biden. Teve, ela foi ajudar o Biden. Ela deu nome, hein? Então, Giorgia Meloni, o partido dela, o Fratelli de Itália, que é uma coisa também bem complexa ali, de extrema direita, obteve o maior número de votos para o parlamento europeu lá no país da bota. Ela tá, a Meloni tá assim, radiante. Opa, imagina. Podendo beber. Podendo beber, não vai dissolver parlamento nenhum. E Portugal, que teve participação pífia, também tem coisa, né? Portugal, a nossa amada Paula Margarida, aqui no chat, pode comentar também. Paula, votou, Paula? Votou, ela escreveu que votou. É, maravilhosa. Ocorreu uma coisa muito engraçada, porque se na última eleição interna de Portugal, o Chega, que é o partido de extrema direita, se tornou a terceira força política mais relevante de Portugal, no parlamento europeu, quem levou a maioria dos assentos foram os socialistas e os centristas. Caramba! Olha! Então, assim, o Chega... Quem votou foi meio que em voto de protesto, assim, né? Pode ser. Provavelmente a direita se sentiu confortável, achando que já tava crescendo e a galera que não tava aceitando veio com... É verdade. Será que tem peso, tem muito peso de voto de imigrante? Por exemplo, brasileiro? Ah, pode ser. Pode ser. Tem a questão da população brasileira, né? Total. E eu só quero comentar rapidamente sobre... Eu vou aproveitar o seu comentário rápido pra fazer o meu momento de sempre, tá, Gerardo? O momento do Pipi e do Gabriela. Eu já volto. Tá, mas deixa eu só contar pra vocês rapidinho, porque o Fidias Panayatu, eu não sei se é assim que fala, mas a gente tem a imagem dele, é um youtuber de 24 anos que foi eleito aí pro parlamento da União Europeia e diz que... Estranho. Esse é ele. É tipo, sei lá... Não, 24 anos isso, tá acabado, hein? 24 anos. Assim, ó, muito mal comparando, seria o Tiririca de lá. Eu desculpa, é que eu amei que o Gabriel saiu e ficou o Samuel Weiner. Um enquadramento. Um cenário. Samuel, conta pra gente, o que você acha de um youtuber de 24 anos ser eleito? Conta pra gente. Mas olha só, ele disse que nunca votou na vida dele, com 24 anos, voto não é obrigatório, mas ele nunca votou, tudo bem, que isso é um ponto até que interessante, porque se você pensar que a pessoa só forma o córtex pré-frontal aos 25, ele não ter votado aos 24, se bobear, foi até bom. Tá ok. Mas ele vai assumir a cadeira do Chipre no parlamento europeu. Ele fala que não entende nada de política, que nunca votou, se colocou ali, mas o que ele representa é muito do que a gente já viu aqui no Brasil numa eleição de Tiririca ou numa eleição de pessoas que nada tem a ver, nada, e que fazem assim, quase como deboche da política, é um indicativo do descontentamento da população e dos eleitores com os partidos tradicionais. Não tem jeito, voto de protesto. Então, claramente, o que a gente tá vendo é que o mundo tá questionando muito a política da forma que é. Não só agora, porque eu lembrei que o Macaco Tião lá no Rio ganhou algumas eleições no município. Mas é que a política no Brasil, ela é especial já há algum tempo. A gente é vanguarda nesse sentido. A gente é vanguarda. Mas só que eu acho que a gente vê uma mudança de padrão em determinados países, a gente vê pouca gente votando e a gente vê pessoas que nada tem a ver com a política. E aí eu não tô falando como aqui no Brasil, Bolsonaro disse que nada tinha a ver com a política, mas ele tinha 30 anos de carreira política. Tô falando de gente que nada tem a ver com política. se elegendo, se elegendo, vem pra ser o representante de uma força, de um país dentro do parlamento europeu, é muito representativo. Né, Gabriel? Você saiu em algum momento? Nunca. Não. Nunca aconteceu. Então é isso.